Estamos de volta com o Auto Mais, o seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui na Band pra todo o Brasil. E agora vamos direto para o Moto Mais, hoje com um modelo que tem boas referências no Brasil. Confira! Fala galera do Moto Mais, hoje eu estou trazendo para vocês um lançamento muito especial, sucesso nos anos 80, que se firmou com muita relevância nos anos 90, a Yamaha Super Teneré. A Yamaha XT1200Z Super Teneré chama mais do que atenção. A nova Big 3 unipônica chega a intimidar com seu tamanho e estilo ousado. Com 1,40m de altura, 261kg e o enorme tanque de 23 litros, o modelo buscou inspiração na antiga aventureira dos anos 80. E quando analisamos de perto, percebemos que do antigo modelo a nova Teneré não herdou muita coisa além do nome, pois no restante a moto é totalmente moderna, repleta de tecnologia. Uma das minhas impressões ao pilotar essa moto é como ela é próxima de uma Big Trail europeia, uma BMW GS 1200 por exemplo, que custa muito mais. O desenvolvimento deste modelo começou do zero, porém, os objetivos eram claros. Criar uma moto com uma grande capacidade cúbica sem perder a precisão nas pistas mais sinuosas e com conforto para encarar longas viagens. O motor eleito para levar a nova Teneré foi o de dois cilindros paralelos com refrigeração líquida e duplo comando de válvulas, alimentado por injeção eletrônica. O conjunto entrega 110 cavalos de potência, além de garantir bom torque desde as baixas rotações. Nas acelerações, sempre potência e torque à vontade, eu me senti muito bem. Porém, nas frenagens, esse freio me demonstrou uma certa sensibilidade, um pouco a risco. Um leve toque e ela reagia com brutalidade. Porém, como a moto tem ABS, em momento algum isso me ofereceu risco. O bloco conta ainda com dois mapas de gerenciamento. Esporte para uma pilotagem um pouco mais agressiva e touring com uma pegada mais tranquila, com entrega de potência mais suave. O pacote ainda inclui controle de tração, que dá uma boa ajuda para segurar a moto em pisos de baixa aderência. Como a principal proposta da Super Teneré é poder encarar longas viagens em qualquer tipo de terreno, a Yamaha apostou na ciclística robusta, com quadro em tubos de aço, fechando uma receita que alia robustez, motor potente e muita tecnologia. Ou seja, atributos suficientes para recuperar a fama que sua antecessora já havia construído. Tenho certeza que vocês gostaram. Não deixem de escrever sugestões para nós, automaistv.com.br Ou, querendo saber mais sobre pilotagem, visitem meu site, brunocorano.com.br Um abraço!